Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Hoje, debaixo de um ato profético, eu quero declarar que algo muito bom, uma grande porta está para se abrir na tua vida, mas você não pode duvidar, você não pode duvidar, você não pode deixar que a dúvida tome a tua bênção, existem bênçãos, existem vitórias que são liberadas na vida de uma pessoa através de atos proféticos, através da profecia e hoje, esse dia para você não será um dia normal, enquanto você estiver aqui ouvindo tudo aquilo que eu estou entregando da parte de Deus, enquanto você estiver recebendo com o coração aberto, no mundo espiritual um reboliço de Deus estará acontecendo ao teu favor, eu sinto que por esses dias uma porta, uma grande porta de provisão há de se abrir na vida de todos aqueles que estão aqui agora e acreditarem e se apegarem à palavra e à profecia que eu vou liberar, algo que o Senhor colocou em meu coração assim que eu despertei hoje, amém? Inclusive, eu gostaria que você escrevesse aí abaixo, escreve aí abaixo, uma grande porta está para se abrir na minha vida, uma grande porta está para se abrir na minha vida, aleluia, o nome disso é legalidade, tudo aquilo que você fala, que você pensa, que você escreve, você dá legalidade no mundo espiritual, você que está entrando aqui justamente nessa oração pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que o Senhor te livre de todos os males, eu vou orar por você agora e se você quiser que o YouTube registre, escreva o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração, para que sempre que eu entrar aqui das próximas vezes o seu nome venha a ser apresentado a Deus todos os dias, você clica aqui abaixo na palavra inscrever-se é gratuito, aqui abaixo você clica, procure aí a palavra inscrever-se e você clica, tá bom? Tá certo? E a partir desse momento, você faz parte dessa grande corrente de oração Peço às minhas ovelhas também que cliquem no símbolo do gostei, tá bom? Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube Eu amanheci hoje com uma palavra, a palavra do Senhor fala sobre uma cidade chamada Samaria e a fome estava reinando naquela cidade, a fome estava reinando ninguém tinha o que comer, muita miséria, pessoas passando necessidade e a Bíblia diz que Deus levantou um profeta Deus levantou um profeta e esse homem disse a partir de amanhã, olha o que ele disse a partir de amanhã, nessa cidade, aleluia começará a ter prosperidade a partir de amanhã, nessa cidade começará a ter prosperidade só que a Bíblia diz que quando ele fala isso a cidade está em total escassez então a palavra de Deus fala que um dos comandantes do rei olhou para o profeta e disse nem que Deus fizesse abrir janelas no céu poderia acontecer isso ou seja, no coração e nas suas palavras ele duvidou quando uma pessoa, ela duvida quando uma pessoa, ela não acredita na promessa de Deus ela mesma está fechando a porta para a sua vida porque quando aquele homem disse nem que Deus fizesse abrir janelas nos céus poderia acontecer isso ele travou a benção dele então o profeta olha para ele e diz tu verás, mas não comerás você verá as pessoas tomando posse você verá as pessoas se alimentando você verá as pessoas tomando posse da promessa, da palavra mas você não comerá porque você não acreditou e a Bíblia diz que houve um reboliço houve um reboliço que os inimigos de outra cidade abandonaram a sua cidade, deixaram tudo e a Bíblia diz que no dia seguinte a partir do dia seguinte aquelas pessoas daquela cidade que o profeta tinha liberado a palavra que não tinha nada tiveram comida em abundância tiveram ouro, tiveram prata mudou tudo mudou tudo hoje eu acordei com essa palavra e sentindo em meu coração de liberar essa profecia pode anotar pode anotar o dia de hoje nós estamos em uma campanha muito forte saindo do deserto esse deserto vai acabar esse deserto vai chegar ao fim você crê, toma posse e eu quero profetizar que a partir de agora por esses dias na frente haverá prosperidade uma grande porta irá se abrir não duvide ainda que os seus olhos só estejam vendo a porta fechada ainda que os seus olhos só estejam vendo o problema o inimigo vem a estar insistindo em apresentar o problema para você ainda que os seus olhos só estejam vendo a luta acredite e se apegue na profecia a partir de amanhã uma bênção uma bênção de portas abertas começará a acontecer na tua vida em nome do Senhor Jesus levante uma das suas mãos diga eu creio eu tomo posse nós vamos orar o Salmo 23 com muita fé estamos nessa campanha saindo do deserto são 40 dias não quebre em todas as orações estaremos orando o Salmo 23 porque o Salmo 23 fala de vale que tem o mesmo significado vale e deserto Deus vai tirar você do deserto Deus vai tirar você do vale Ele vai te levar aos pastos verdejantes amém glória a Deus você que tem um caderno você que tem um caderno que eu pedi para você anotar o deserto que você está enfrentando no caderno também você vai escrever hoje você vai escrever hoje eu viverei um tempo de portas abertas aleluia você vai escrever também para dar legalidade se você tiver um caderno de anotação de oração amém glória a Deus antes de orar eu gostaria de pedir aqui só quem está comigo aqui agora você poderia ovelha querida compartilhar essa oração com cinco pessoas eu espero que essas pessoas assistam antes de sair de casa elas entrem aqui antes de sair de casa isso é um segredo espiritual você orar você buscar a Deus antes de sair nós não sabemos o que nos aguarda da nossa porta para fora mas quando nós oramos antes de sair de casa nós oramos ao despertar nós começamos o nosso dia orando ali é o sinal ali é o sinal que Deus Ele vai abençoar que o Senhor Ele vai colocar o fundo aqui que o Senhor Ele vai dar a vitória ali é o sinal que o Senhor vai dar a vitória pronto ali é o sinal que o Senhor vai dar a vitória ali é o sinal que o Senhor vai abençoar então você poderia fazer isso quando elas entrarem aqui elas já vão estar entrando nós orando todos nós orando o Salmo 23 tomando posse da bênção tomando posse da vitória outra coisa você tem um número para enviar o seu testemunho porque você vai ter um testemunho para contar você sabe disso né se você crer você terá um testemunho para contar anote o número aí no seu caderno no seu caderno de anotação espiritual anote aí por favor 71 prefixo 9 99 27 95 94 71 prefixo 9 99 27 95 94 inclusive tem muitos testemunhos aqui que eu não ouvi ainda mas eu vou ouvir para a glória de Deus em breve vou voltar a ouvir de novo tá bom tá certo você vai mandar um áudio resumido com a sua bênção aí abaixo escreve a palavra testemunho tá bom nós vamos orar o salmo 23 agora com muita fé aleluia a partir de amanhã a partir de amanhã foi assim que o profeta disse a partir de amanhã esta cidade viverá um tempo de portas abertas de prosperidade que essa bênção te alcance que essa bênção te abrace amém vamos orar eu gostaria que com muita fé em seu coração você orasse comigo o salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para todos sempre pai querido e amado eu te peço senhor nesse momento de oração todos que oram comigo aqui agora todos que entrarão aqui pela primeira vez em algum momento desse dia eu quero profetizar pai que a partir de amanhã assim como o profeta disse amanhã a partir de amanhã esta cidade viverá um tempo de prosperidade um tempo de vitória eu quero declarar meu Deus que a partir de amanhã portas começam a se abrir entre hoje e amanhã o reboliço do senhor começa a acontecer causas travadas paradas serão liberadas meu Deus portas de emprego serão abertas pessoas que estão meu pai endividadas a providência vai chegar para que essas dívidas venham ser pagas pessoas que tem dinheiro na rua esse dinheiro virá para a mão da tua filha do teu filho pessoas que tem seu próprio negócio sua própria empresa vai acontecer um reboliço meu Deus onde a prosperidade chegará nesta empresa nesse comércio em nome do senhor Jesus levante uma das suas mãos e diga eu recebo essa benção eu recebo essa profecia na minha vida em nome do senhor Jesus com muita fé ore assim comigo agora pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todos sempre e você diz amém diga graças a Deus glória a Deus você crê toma posse será benção vitória na tua vida que essa profecia te encontre te abrace faça morada na tua vida você que entrou aqui no momento da oração está aqui pela primeira vez seja bem-vindo bem-vinda te direciono a você clicar aqui abaixo na palavra inscrever-se para seu nome ser registrado nessa corrente de oração e a partir de hoje ser apresentado a Deus em todas as orações ovelhas queridas todas as minhas ovelhas que estão aqui comigo agora eu peço compartilhe essa oração com 23 pessoas isso é um ato profético cada compartilhamento desse certamente é uma benção que você está enviando e certamente é uma benção que voltará bem mais forte para a sua vida tá bom eu já te disse que te amo hoje te amo ovelha querida até as 18 horas que Deus te abençoe o que Deus te abençoe o que Deus te abençoe